Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje eu vou fazer com vocês essa maquiagem super, hiper, mega colorida, né? Usando aí tons de vermelho, então sombra vermelha, bem vermelha mesmo, bem pigmentada, glitter vermelho também por cima. Então assim, tá super legal, a pele também bem preparada, né? Aquele reboquinho, aquele iluminado que a gente adora, só com produtos baratinhos, novidades que eu tenho por aqui e tudo com aquele precinho que a gente ama também. Pra vocês verem que dá pra fazer uma maquiagem super elaborada, super bonita, usando aí só produtos baratinhos, produtos que vocês encontram na 25 de março. E pra quem não mora aqui em São Paulo, não tem acesso a 25 de março, vocês encontram a maioria desses produtos no site da Mauro Bijuterias, que tem cupom de desconto pra vocês, que é bárbara, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês o link do site e também o cupom de desconto pra vocês adquirirem esses produtos incríveis e maravilhosos que eu vou mostrar no vídeo de hoje, porque, sério, tá? Um melhor do que o outro. Eu tô, assim, super apaixonada por essa maquiagem, por essa pele, enfim, gente. Então, chega de falar e vamos lá conferir o tutorial com todos esses produtinhos baratinhos. Vamos começar, então, essa pele. Vou começar com a água micelarda da Pop. Da Pop é uma marca nova de maquiagem aí no mercado e já vem com produtos super legais, né? Então, a água micelarda eu gostei bastante. Tem um cheirinho super gostoso, limpa bem a pele. Depois, como tônico, eu vou usar esse da Nupil, que ele é um tônico também pra peles oleosas e que tem espinhas. Ele é bem bacana também, deixa mais limpinha ainda essa pele e bem sequinha. E agora eu vou pra sobrancelhas com este lápis da Mahave, que é novidade. E ele é mega baratinho, gente. Ele é tipo R$2,00. Muito, muito barato. E ele é super pigmentado, bem maciozinho e ele é nessa cor universal, que fica bem legal pra maioria das sobrancelhas, né? Então, eu gostei bastante. Bem fácil de trabalhar. Ele já vem com aquela escovinha também, pra você já ir esfumando a sobrancelha. Então, achei bem fácil mesmo de preencher. Vocês veem que eu preencho até um pouco fora ali do espaço dela, porque depois eu venho com a paletinha de corretivos. Essa daí é da SP Colors, que eu amei. Corretivo com uma boa cobertura e ele é bem molinho, assim. Então, você nem precisa diluir ele pra usar. E aí, eu vou contornando as minhas sobrancelhas pra elas ficarem harmônicas e ficarem bem retinhas, né? Então, eu passo aí com o pincelzinho. Esse aí é da Macrylan, tanto na parte de baixo, quanto também na parte de cima. Como eu não estou com a pele preparada ainda, é mais fácil. Se você tem dificuldade também de preencher a sobrancelha, essa é uma forma bem bacana pra você poder errar a vontade aí e ficar com a sobrancelha bonita. Agora, pra hidratar a pele, eu vou usar essa Lágrima de Unicórnio da Fina Severina. Eu gosto muito dela, porque ela, além de cheirosa, super hidratante, ela é bem fininha, assim, sabe? Então, ela não fica... não deixa, assim, a sua pele super pesada. Eu gosto muito, 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 muito dessa Lágrima de Unicórnio. E aí, vamos para a Bruma. Vou usar essa da Face Beautiful, que é a nova Bruma sem brilho, né? Maravilhosa, eu amo. Super cheirosinha também. E aí, eu vou para o Primer, vou testar esse daí da Mislari, que ele é um Primer reformulado também, né? Com proteínas de arroz. Ele deixa a pele bem lisinha mesmo, pra gente começar a maquiagem. E é um Primer também super baratinho, né? Então, achei que vale bastante a pena. Vocês veem que eu passo só na parte central do meu rosto, que é a parte que mais precisa mesmo de um disfarcezinho óptico, né? Enfim. Depois, pra dar um brilho a mais aí, eu vou usar este iluminador líquido da SP Colors também. E vou espalhar com as mãos mesmo, e ele fica assim, a pele fica bem brilhante, dá um pouco de medo. Mas, gente, fica maravilhoso depois o resultado com a base por cima, tá? A base que eu vou usar também é da SP Colors. Essa aí é a cor número 3, tá? Eu passo por todo o rosto. E eu misturei um pouquinho dela com a base da City Girls na cor 1, que aí ficou a cor bem certinha, tá? Espalho por todo o rosto e vocês veem que a cobertura delas, das duas bases, é muito, muito boa. Eu gostei demais. E ela fica assim, com um aspecto mais luminoso, né? Talvez porque eu tenha colocado até o iluminador embaixo dessa base, né? Mas ficou assim, um aspecto super bonito, uma cobertura linda, linda, linda. Então, gostei demais. Ajuda a espalhar ela com a esponja, pra tirar também qualquer excesso de produto, porque eu capricho mesmo na quantidade. Isso também é uma dica muito bacana, capricho na quantidade, pra dar certo, tá? De corretivo, também vou usar o da SP Colors, que é novo. Essa cor que eu tô usando é a cor 3. E vou misturar também ele um pouquinho com o corretivo da Dalla, que também é outro corretivo que eu tenho gostado bastante. Que ele tem uma cobertura, assim, super bonita. E eu espalho eles com a esponja, que ajuda a colocar o produto no lugar e ficar com uma cobertura também muito bonita. Gostei demais da mistura desses dois corretivos, mas os dois são corretivos que eu amo. De pozinho eu vou usar o pó translúcido da Belly Angel, que é um pó novo também, recente aí, que eu recebi. Eu gostei muito dele. A cor que eu tô usando é a cor número 1. Passo aí por todo o rosto, principalmente caprichando na região central, tá? De contorno eu vou usar esse blush, é o número 2, da SP Colors, que ele tem um tonzinho, assim, bem frio mesmo. Então eu gostei bastante de usar ele como contorno, mais do que como blush, né? Ele é tipo um Harmony, assim, da MAC, sabe? De cor mesmo, de tonalidade. E olha que bonito que fica essa sombra, né? Esse contorno que eu faço no meu rosto. Eu gostei muito, tô usando ele também bastante. De blush eu vou testar essa paletinha da Belly Angel, que vem cinco cores, e eu pego a corzinha com mais brilhozinho. E eu amei essa cor, sério. Não tem nome, não tem número, mas é uma cor muito linda. Deixa, assim, aquele aspecto bem luminoso, bem, sabe? De pele super hidratada, assim. É esse aspecto que eu gosto quando eu passo blush, tá? Então eu amo. Volto com a bruma da Face Beautiful, espalho por todo o rosto. E aí a gente vai passar o iluminador, né? O iluminador que eu vou usar é o pó da noiva, também da Mahave. E, gente, olha essa cor que maravilhosa. Ficou muito linda. Na verdade, esse pó de noiva, ele dá pra usar pra várias coisas, né? Nessa vez eu usei como iluminador e eu gostei muito do resultado. E aí, com o olho pronto, vamos fazer o outro olho juntas, então. Passo aí, novamente, o corretivo daquela paletinha da SP Colors, que é muito bom esse corretivo, gente. Sério. Espalho ele com esponja e aí já deixo a pálpebra bem lisinha, bem preparada pra receber as sombras desta paleta maravilhosa da Ludurana. Começo com um tonzinho mais laranjinha, né? E esfumo ele aí nas bordas desse olho, né? Então, começo no canto externo e vou subindo ali pro côncavo. E essa cor já é super pigmentada, né? Eu gostei demais. E aí, com um pincelzinho menor, eu sou 136 da Dye Makeup. Eu vou pegar os dois tons de vermelho juntos. E, gente, olha que vermelho é esse! Muito, muito lindo! Eu espalho ele em toda a pálpebra e aí eu vou chegando perto do esfumado laranja que eu fiz anteriormente, tá? Eu gosto de fazer uma sombra sempre um pouco mais clara pra gente poder saber até onde a gente vai subir com essa sombra vermelha que é muito pigmentada, né? Então, se você vai só com ela, você pode acabar passando do ponto aí na hora de esfumar. Então, é importante que vocês esfumem com uma sombrinha um pouquinho mais clara antes. E vocês veem que eu subo ela até quase na sobrancelha e deixo ali o cantinho também um pouquinho mais arredondado do que geralmente eu costumo fazer, que é mais puxadinho, né? No canto interno dos olhos eu vou usar essa sombra amarela, que é muito linda e pigmentada também. E passo as mesmas sombras vermelhas na minha pálpebra inferior pra fazer aquele esfumadão mesmo super bonito. Então, eu capricho bastante aí nesse esfumado. Parece que fica estranho, mas depois na hora do acabamento fica tudo certo. Lapisinho da Dottie eu passo na linha d'água superior e na inferior também. Faço um delineadinho bem básico mesmo e aí só pra dar aquela base realmente pros cílios, tá? E aí vem a paleta Glitz Glam da Belly Angel com este glitter vermelho maravilhoso que eu espalho com os dedos mesmo. Ele é muito fácil de trabalhar, gente, sério. Depois, no finalzinho do dia, ele dá uma acumuladinha na pálpebra, mas aí você passa. Pode passar uma colinha de glitter antes que vai ficar tudo no lugar e tudo maravilhoso. Volto com o mesmo pó da noiva e aplico ali logo abaixo das minhas sobrancelhas e também no canto interno dos olhos. E fica super bonito, bem iluminado mesmo do jeito que eu gosto. Máscara de cílios da Ruby Rose, vou passar aí em todos os meus cílios, cílios superiores, cílios inferiores, deixo bem bonequinha mesmo. E nos lábios vou usar esse lápis batom da Playboy, que também é mega baratinho, é coisa assim de R$2 também. Lá na região da 25 de março ele tem uma cor muito linda e ele fica muito tempo nos lábios. Por cima eu vou usar o BT Gloss Marina da linha Bruna Tavares, que também é lindo, gente. É um tonzinho assim de nude, um pouquinho mais quente, que eu amei, amei, amei. Eu adoro os BT Glosses no geral, mas esse aí eu adorei. E esse é o resultado da maquiagem, né? Uma maquiagem super trabalhada mesmo, as sombras, a pele, mas que fica super bonito aí pra você arrasar em festas, em eventos. É uma make mais pesada, então não é pra qualquer lugar, não é pra comprar pão que você vai usar. Mas fica aí aquela dica de uma maquiagem bem trabalhada aí, pra você ousar e arrasar muito. E este é o resultado da maquiagem, gente. Eu tô super apaixonada, eu adoro fazer esses tons coloridos pra vocês, né? Me deixem aqui nos comentários mais sugestões de maquiagens coloridas que vocês querem ver aqui no canal. Eu gosto muito de trazer essas propostas e também usar bastante glitter, bastante brilho aí pra vocês. Vocês viram que hoje eu usei este glitter, este pigmento pó da noiva, tanto como iluminador também pra iluminar aqui abaixo das sobrancelhas, né? No ponto alto aqui das sobrancelhas, que eu acho que fica super legal. E também no cantinho dos olhos. Então já são três formas de você usar esse pigmento. Esse e outros pigmentos também que vocês tiverem em casa, né? Vocês podem usar no cantinho interno, abaixo aqui da sobrancelha e também como iluminador. Que fica lindo, maravilhoso. E eu tô super apaixonada, assim, gente, por todos os produtos. Todos deram super certo, assim, comigo. Gostei demais, demais mesmo. Também vou dar um destaque pra este BT Gloss maravilhoso. Que é o BT Gloss Marina, que ele tem esse tom, assim, um pouquinho mais coral também. Super lindo aí pro dia a dia. Ou pra quando você faz realmente uma make de muito destaque nos olhos. Que você quer deixar a boca um pouco mais apagadinha. Achei lindo, maravilhoso também esse BT Gloss. E, gente, só amor por esses baratinhos, né? Olha que maravilhoso, assim. Eu tô chocada com a minha própria maquiagem. Porque, realmente, os produtos se deram muito bem na minha pele, assim. Eu gostei demais. E antes da gente terminar o vídeo, eu vou usar um outro baratinho também, que é novidade. Que são as brumas da Belly Angel, né? Tem várias marcas baratinhas lançando. Vocês viram aqui aí no vídeo. Eu usei a da Face Beautiful, que é super gostosa. Super cheirosa, né? Que não tem brilho. Eles também têm a versão com brilho. Mas aí a de brilho eu vou usar hoje. Essa daqui maravilhosa da Belly Angel. que é a cor rosê. Eu só faço uma ressalva pra vocês terem um pouco de cuidado com esse tipo de bruma, tá, gente? Que tem muito pigmento, assim, muito brilho. Pra você não ficar com o rosto todo brilhante ou parecendo que tá oleoso, enfim, né? Então, passem, assim, bem de longe e com um pouquinho mais de cautela. Não vai tacar um monte de bruma na cara, que senão não dá certo, né? Mas vamos lá, gente. Vamos lá usar essa bruma maravilhosa aqui da Belly Angel, que é super baratinha também. Vou fechar aqui, vou tampar aqui os olhos pra esse pigmento aqui não vir em cima dos meus olhos, tá? Mas, ó, bem de longe. Super cheirosinha também. Ai, maravilhosa. Você pode passar nos braços, nas pernas, né? É um produto, assim, super multiuso também. Então, eu amei. Vamos ver aqui o resultado de pertinho. Já fica aquela pele mais glow ainda do que ela já tava, né? Então, também tô amando, né? A Belly Angel tem três versões dessa bruma. A que eu mais uso no meu dia a dia é essa daqui, que é a Coconut, que ela tem um cheirinho de coco, gente. Eu não aguento. Então, ela é muito maravilhosa. E o brilhinho dela é furta-cor e ela é mais, assim... Parece que ela é meio gelzinho, sabe? Por dentro. Mas não sei explicar pra vocês. Ai, mas ela é maravilhosa. O cheiro é muito gostoso. Então, tem três opções dessa daqui também. E é isso, gente. Os baratinhos estão cada vez mais arrasando aí no mercado, né? Vários produtos legais. Acho que o produto mais caro que eu usei na maquiagem de hoje foi a paleta da Ludurana. Mas é uma paleta, assim, gente, que vale cada real. Ela custa aí, né? 25 de março, faixa de 40, 50 reais, tá? No valor de atacado. Mas eu acho que é um investimento muito, muito bom pra quem gosta aí de sombra colorida. Sombra bem pigmentada. É uma sombra um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque ela é muito pigmento, né? Então, você pode acabar manchando ou subindo demais com ela. Então, é uma sombra que você tem que trabalhar, ela um pouco mais. E com um pouco mais de cuidado. Mas elas são hiper pigmentadas. Elas valem muito a pena. Eu tenho duas versões dessa paleta. Que é essa e aquela das sombrinhas... Aquelas sombrinhas mais compridinhas. E eu já quero a versão das redondinhas, porque elas são muito, muito, muito maravilhosas. Essa daqui eu comprei lá na Fashion Makeup, na 25. Não tem mais, mas quando chegar, com certeza, eu vou comprar mais uma. Porque ela é maravilhosa, tá, gente? Então, é isso. Comentem bastante aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje. Me deem sugestões também de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou trazendo pra vocês também, conforme eu consigo gravar, né, gente? Vocês me acompanhem aí também lá no Instagram. Porque lá eu sempre faço make dia a dia. Que eu gosto de fazer realmente aquela maquiagem, assim, mais bafônica, né? Mas lá no Insta eu sempre faço aquela maquiagem bem básica mesmo pro dia a dia. Só pra gente dar uma arrumadinha na cara e sair na rua. Então, me sigam lá. Vou deixar aqui pra vocês me seguirem. Que é muito importante também a participação de vocês lá, tá bom? Lá também vai ter mais fotos da maquiagem. Enfim, tem um conteúdo totalmente diferente do que tem aqui no YouTube, tá? Então, eu espero todo mundo por lá também. Comentem bastante aí, então, sugestões de vídeos. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Dá um joinha aí no vídeo também pra ajudar na divulgação. Compartilha com as amigas. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.